Olá, tudo bem? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Bardini, sou terapeuta quântico Eu até postei um vídeo essa semana e expliquei um pouquinho por que o terapeuta quântico Então, recomendo se você quiser dar uma olhadinha lá Pra não ficar repetitivo, né? Pra você que já me acompanha Ah, é algo que eu esqueci de falar do outro vídeo Eu tenho um podcast que chama Autoconhecimento Liberta E tem muita reflexão, muita não, mas eu tô compartilhando várias reflexões Autoconhecimento, eu falo um pouco sobre esse lugar do autoconhecimento Trago algumas vivências, tenho algumas entrevistas Enfim, recomendo você ir lá escutar meu podcast Porque ele tá bem interessante, tem muita gente se beneficiando dele Pra sua... pro seu autoconhecimento mesmo Pra se soltar desse corpo de dor Que fica ativando o tempo inteiro, fazendo com que a gente fica reagindo à vida, né? Interessante eu começar assim, porque foi o que a gente falou no vídeo anterior No vídeo anterior eu falei um pouco sobre esse corpo de dor, né? É... E quando esse corpo de dor é ativado A gente... pra lidar com isso O que que a gente aprendeu A brigar A defender o meu lado da história Porque quando eu defendo o meu lado da história Eu me sinto Eu me sinto visto Eu me sinto O certo Eu... Eu penso assim Nossa, eu sou uma pessoa boa Eu sou uma pessoa certa Ah, o meu tipo de pensamento tá de acordo Eu sou aceito Esse pensamento meu é aceito Então o tempo inteiro a gente fica nessa reação A tudo Principalmente dentro da nossa família A defender que o que eu estou fazendo está certo Então o meu corpo de dor ativa Quando ele ativa Eu me sinto errado Eu me sinto não certo Eu me sinto excluído Eu me sinto não visto Eu me sinto errado da história Eu me sinto a ovelha negra da família É... Eu me sinto a pior pessoa do mundo É... Sabe? Isso tudo a gente já conhece Essas frases, né? Ah, estou me sentindo a pior pessoa do mundo Estou me sentindo a pessoa mais horrível A gente entra num lugar de vítima E... A gente não faz isso Porque a gente quer Porque você quer ser vítima? Não A gente tá o tempo inteiro Tentando viver nossa vida Buscando a nossa felicidade Tentando não se importar com o que os outros pensam Com o que os outros falam Tentando Mas a gente não está conseguindo Por quê? Porque a gente tá... A gente não está se olhando de verdade A gente não está indo pra dentro de nós Fazendo um processo de autoconhecimento E se a gente não fizer isso Sinto muito Você não vai conseguir Se sentir feliz Se sentir bem Porque você vai ficar o tempo inteiro O seu corpo de dor Vai ficar o tempo inteiro ativado Porque já é assim E você vai estar... O tempo inteiro Quando ele ativa Você se sente menos Você se sente impotente Você se sente fracassado Fracassada A errada O errado O feio Sabe? E o outro lado é o certo É o bom É o feliz Aí a gente começa nas comparações Ai, porque aquela vida é melhor do que a minha Ai, porque essa pessoa é mais inteligente do que eu Então a gente entra num lugar de vítima E nós não somos vítimas E nós também não somos culpados É muito louco, né? Esse lugar O que que está acontecendo? Esse corpo de dor Ativa E nós fomos Nós fomos programados A sobreviver Sabe o guerreiro? O arquétipo do guerreiro Que não é o arquétipo do guerreiro Que o arquétipo do guerreiro é diferente Um dia eu posso falar de arquétipo aqui com vocês Um pouquinho do que eu entendo Estudo com o professor Helio Couto Mas a gente tem esse aspecto do guerreiro E da onde que a gente aprendeu isso? Porque uma criança Quando ela nasce Ela não sabe nada Nem experienciar a própria mão Ela nem sabe que ela tem corpo direito Não é isso? Uma criança nasce Ela não tem nem noção de nada Ela está Ela está experienciando Ela está só experienciando O tempo inteiro um bebezinho Experiencia a vida Tem sensações Percebe que tem choro Começa a chorar Escuta o choro dela Enfim É um monte de atividade Que são experienciadas Só que ao longo do processo A gente vai Sendo condicionado A ter foco A densificar a nossa experiência Aí já não é mais uma criança Que experiencia tudo É uma criança que já começa a ter mão Então ela já começa a ficar mais pesadinha Ah, agora eu tenho mão Aí começa a ficar a mão na boca Ah, tenho boca Língua Olho, nariz Ah, nariz, né? Aqui é a orelha E aí E aí a gente vai sendo condicionado Então Histórias, por exemplo Olha as histórias em quadrinho que a gente tem Tem lá A donzela na torre Que vai ser salva Por um príncipe encantado Que mata o dragão Então Por exemplo Uma mulher Uma menina Uma criança Ela tem uma expectativa De que o príncipe encantado dela vai aparecer Por quê? Porque a história está contando Só que aí A gente adulto fala assim Imagina Só uma historinha Mas não é Imagina só historinha Isso influencia A criança É A gente assiste muito filme de guerra Porque a história da humanidade é guerra A história nossa é só guerra Então Todos os nossos filmes Os vikings É Filmes de ação É o mocinho Contra o bandido Né E às vezes O mocinho É o bandido É muito louco Né Esses filmes Assim que a gente tem Então Tudo isso vai nos condicionando Tá passando Um Um helicóptero Aqui Eu acho que você deve estar escutando Né Eu vou deixar ele passar E o mais legal Eu não vou cortar esse vídeo Porque a vida é o que é Em outros Em outros momentos Olha só que legal Em outros momentos Eu O meu corpo de dor Estaria ativadíssimo Com raiva Irritado Bravo Por que não deveria ser assim? Por que esse negócio passou aqui agora? É Eu ia cortar esse vídeo Eu ia perder a vontade De continuar gravando Porque eu sei Eu era assim Essa programação É uma programação Raivosa Só que eu cuidei Do meu corpo de dor E continuo cuidando Do meu corpo de dor Então Quando eu cuido Do meu corpo de dor Quando eu Vou pro meu processo De autoconhecimento Ele já não ativa mais Então Entenda Que que às vezes O que hoje é difícil Pra você de lidar Com uma situação É só um momento Se você vai pra dentro De você E cuida desse corpo de dor Cuida disso Ele não vai mais ser ativado Com facilidade Agora Precisaria de uma coisa Muito mais Forte Pra ativar o meu corpo de dor Nesse momento É Talvez por exemplo Se o meu pai me chamasse Não sei Tá Tô só aqui brincando Com vocês Mas É legal Porque isso aqui Foi uma experiência Bem vivenciada Do que é a vida Você tem um cronograma Na sua vida Só que a vida Vem e te traz Uma outra coisa E se você briga Com aquilo Não quer que seja assim O seu corpo de dor Ativa Porque você aprendeu Até dentro Das historinhas Dos filmes Vendo seus pais Sempre que seu pai Não dava certo Uma coisa com ele Ele ficava bravo Ele brigava Ele chutava as coisas Às vezes ele batia Na sua mãe Não sei qual que é a sua história Mas tem infinitas possibilidades O ser humano é maravilhoso Em criação Em coisa positiva e negativa Então às vezes Uma pessoa que fica raivosa Ela bate Ela soca Ela xinga E você viu isso Na sua infância Então você aprendeu que Quando as coisas Não saem do jeito Que você quer Você tem que fazer Aquilo que seu pai fez Lembra? No vídeo anterior Eu falei Que os nossos pais Ou aquelas pessoas Que criaram Irmãos mais velhos São autoridades pra nós E a gente repete O que eles estão fazendo Porque a gente acha Que isso é certo Que se eu fizer isso Eu vou estar Fazendo igual O meu pai Então meu pai vai me amar Porque eu vou estar Fazendo igual O que ele faz E é muito legal Porque quando a gente Faz igual Legal é ótimo Quando a gente faz igual O que os nossos pais fazem O que os nossos pais fazem Com a gente? Bate em nós Aquele famoso assim Faz o que eu digo Mas não faz o que eu faço Mas isso não funciona Nunca funcionou E nunca vai funcionar Porque nós seres humanos Fazemos aquilo que é espelho Pra nós A gente sempre tem que ter Uma referência fora Pra que a gente pode agir dentro Por enquanto a gente está Nessa realidade dual Eu tenho que ter uma referência Lá fora Pra eu saber o que é certo E o que é errado E aí eu vou seguindo Essa referência lá fora Fomos condicionados A olhar pra fora E o processo de autoconhecimento Ele te condiciona A olhar pra dentro E não olhar mais fora Então O seu corpo de dor Ele já não ativa mais Porque você está olhando Pra dentro E você está olhando Realmente o que você quer Quem é você de verdade Quais são as suas vontades Quais são os seus desejos Como cuidar desse corpo de dor Como que eu Curo esse corpo de dor Então é fazer uma cura E aí Tem umas coisas Que a espiritualidade Falou pra nós O amor cura Então uma das formas De você curar O seu corpo de dor É aceitando ele Como ele é E não porque Você fica com raiva Da raiva Então o corpo de dor Ativou raiva Aí você fica com raiva De ter sentido a raiva E você só aumenta O seu corpo de dor A memória Aumenta Então você não está Realmente resolvendo O seu problema Você está aumentando O seu problema Quando o seu corpo De dor ativa medo Você fica com mais medo Ou você fica com raiva De estar com medo Ou você fica triste Por estar com medo Então você sempre A gente foi condicionado A sempre ir usando Da guerra Da briga Da não aceitação Para tentar resolver Essa dor Tipo empurrar com a barriga Sabe assim Ah deixa pra lá Uma hora isso resolve Aí você fica lá Orando a Deus Para que Deus te ajude A resolver isso Na sua vida Blá blá Deus está te dando Ferramentas Mas é você Quem vai ter que Curar Né Jesus foi prova disso Deus não desceu Do céu Para falar para Jesus Não sinta dor Não sinta Não deixe o seu corpo De dor ativar Jesus ele simplesmente Se conectava com Deus Dentro dele Porque ele e o pai Era um Era assim que ele falava E ele falava ainda mais Deus está dentro de vocês E vós sois deuses Como eu sou Nós somos irmãos Somos iguais Então se nós somos irmãos Somos iguais Tudo aquilo que Jesus fez Tudo aquilo que Jesus falou Nós também temos esse potencial Jesus passou por tudo Que passou Por todos os sofrimentos Que um ser humano Não aguentaria Ser maltratado fisicamente Ser em praça pública Ser humilhado A sua imagem Hoje a gente fala Denegriu a minha imagem Jesus teve a imagem dele Denegrida aí Na frente de todos Inclusive do Do clero Sei lá qual que era o termo Na época Da religião da época Jesus foi traído Pelo seu melhor Amigo Discípulo Que cuidava do dinheiro E ainda assim Ele perdoou E ainda assim Ele foi Amor puro Então ele aprendeu A lidar com esse corpo De dor do ser humano Humano Que isso é Do ser humano E um com o pai Um com o amor E ele foi Pra missão dele E aí lá na cruz De braços abertos Ele viu a nossa inocência Porque Quando esse corpo De dor é ativado A gente começa a reagir Com aquilo que a gente tem De ferramenta Dentro de nós Então eu vou reagir Com a raiva Vou reagir com a briga Vou reagir com a exclusão Eu vou reagir Com a humilhação Eu vou humilhar o outro Pra eu me sentir melhor Porque o meu corpo de dor Ativou E Jesus reconheceu Que isso era inocente Que tudo que a gente fez Pra ele Foi inocente Era tudo criança São crianças feridas Que tava deixando O corpo de dor Viver ali E Jesus vendo aquilo De braços abertos Ele disse Pai Perdoai-vos Eles não sabem O que fazem E ele foi amor Naquele momento ali E do lado de dois ladrões Ainda Que pra aquela época Ladrões eram horrível Foi crucificado Jesus ainda falou assim Vocês estarão comigo Eu não sei as frases certinhas Mas Ele perdoou E não Amanhã Vocês estarão comigo Por quê? Olha que lindo Jesus não teve julgamento Nem do ladrão Que tava ali Hoje Poderia ser um estuprador Um assassino Jesus mostrou compaixão Jesus mostrou amor Porque ele viu A nossa inocência Porque esse corpo de dor Tá ativando o tempo inteiro Então Autoconhecimento é necessário Fazer terapia Passar por processos místicos Processos profundos É necessário Pra ter um impacto Na sua consciência Pra você realmente Vivenciar isso Que eu tô falando Porque só saber Do que eu tô falando Não vai te ajudar Você tem que viver isso Passar por um processo Vivenciar isso Na pele Na carne Pra isso criar Uma memória celular E você ver Que isso é possível Sim Porque senão É mais um Que tá falando Ah eu li isso Num livro Isso é verdade Mas faz a experiência Busca algo Que traz pra você Um processo Hoje Krishnaji Pritadi Tá impactando Milhares de seres humanos Na Ueno Academy Através do online Então é legal Até que ser cura quântica Por exemplo As curas quânticas Cura reconectiva Tetahillin Barras de Axis Tem tanta ferramenta Boa hoje Que traz pra nós Uma experiência Que nos impacta Que traz amor Pra esse corpo de dor Então Ame o seu corpo de dor Ame tudo aquilo Que você julga ruim Traz amor pra você Aceita quem você é Esse é um primeiro passo Tá bom? Gratidão Espero que você tenha gostado Desse vídeo Realmente eu quero trazer De um lugar Muito como se você Tivesse sentado aqui comigo De um lugar muito amigo Assim do dia a dia mesmo A vida como ela é Mesmo que a gente Tá destruindo a natureza Ela não para de florescer Então não pare de florescer Mesmo que estão Destruindo você Ou tentando parar você Cure do seu corpo de dor E continue dando flores Continue florescendo Você já é quem está tentando Se tornar A espiritualidade A vida É uma ciência A ser estudada Por você Namastê